A empresa norte-americana Moderna anunciou nesta segunda-feira, dia 18, que teve avanços em testes de sua vacina mRNA-1273 contra o novo coronavírus. Em comunicado, a empresa farmacêutica relatou dados positivos em testes iniciais com 45 pessoas. Segundo a Moderna, a vacina parece ser segura e foi bem tolerada pelos participantes dos testes. Acesse rapidonoar.com.br. Assine nosso canal aqui no YouTube e não esqueça de ativar o sininho para receber nossas notificações. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos.